Fala pessoal, aqui é o Gilberto de Florianópolis Tô mostrando aqui pra vocês a capa anti-poeira pro Playstation 5 Meu que é a edição digital, ovo certinho aqui ó, vocês podem ver Material muito bom, boa qualidade, me surpreendeu bastante Tanto por dentro aqui ó, aqui tá o ovozinho pra não ligar ele e deixar com a capa Senão pode aquecer, certo? Então tá aí pra vocês ó, muito boa qualidade Produto de qualidade, muito bom